Como é que vamos fazer isto então? Não sei. Vamos pôr ali as calças primeiro. Isto está um bocado acima das minhas... capacidades... das minhas atividades atuais. Fazer uma... armadilha de zombies. Ainda por cima num sitio cheio de... para puxar águas. Vamos lá. 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 Perdi a armadura. Ah, que pacete. Vou fazer assim. Epa, nem tenho preciso de tochas primeiro. Isto é todo um sistema de interdependências. Muito complexo. Ah, portanto é aqui. Ah, fixe. É... Aham, aham. Madeira. Madeira faz-se para queimar isso. Agora, isto. Paus. Mais. O que é mais? Com paus fazem-se tochas. 32, razoável. Com tochas. Deve ficar com fome. Ah, era as tochas que estavam aqui. Com fome. Preciso de zombis. Zombis. Vou fazer uma trap. Preciso de luz a voltar. Um sítio com luz. E um sítio sem luz. Não faço a mínima ideia do que estou a fazer. Isto é assim um espetáculo. Também podia deixá-los andar aqui soltos. Estão mecanizados lá. Vamos lá. Vamos a ver se isto acontece. Vamos a ver se isto acontece. Sempre acontece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora se calhar se houver mais sitios para eles aparecerem à volta, eles aparecem mais. Depois não está muito otimizado. Não está nada otimizado não. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Os dedos baratos Isto é uma parte assim... Isto é um prático Vai lixar Um palhaço Tenta... Um palhaço ... ... Vamos lá. O rato e essas voltinhas aleatórias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 R.S.C. Como é que é que é isso? Ele. Não, ele vai não. Eu acho que era assim Acho que era assim Pronto Se testa aqueles bichos Se testa, se testa, se testa Com tudo de novo atio Tudo de novo... No novo jode Este para aqui Paz Poxa Crafting table Poxa Subtip Poxa Descubri E mais Está tudo Quero ver Tens Tochas E mais Isso. Estou a fazer que a malta precisa. Pronto. Como é que parecia. Não estava realmente cá fora. Dá para os gastos. Ah, não. Vamos lá para fora. Fique-se de dentro. Vou fazer outro. Fique-se de dentro. Vamos lá para você. O que é isso? É que quase está a andar em um palhaço para começarem a procurar 30 mulheres deles. 30 mulheres deles seguidos. Impressionante. Já está. Não está não. Uma fila logo deles impressionante. Impressionante. Vá, vai lá. Tem uma fila que está ali. Tem uma fila logo ao sul do outro lado. Tem uma fila logo ao mais ele. Tem uma fila. Tem uma fila. Não importa o que a gente está aqui para começar, mas tem o que a gente está ao lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.